O que é isso? Não dá Eu tava na fase lá em cima Não dá Enganhei Fica aí da brisa Tira, tira, eu tava aqui demais O PC morrendo Eita ferro Sol especial, quem pegou? Sol especial Não dá certo Tem que soltar o especial Já era Mas não tava funcionando não Ele não tava funcionando Eu pego o especial então É, já ia falar assim mesmo Espera, espera, não vai Foi mal, vem, vem Vem, vem, vem Os três é o Van Damme Agora Vem, vem, vem Não vai no especial Vai Tinha um corrido Eu achei que eu fiquei livre Não sei É porque vocês tem que subir junto também Se não Eu preciso Enxergar alguma coisa Tem que não ser eu caí Mas Esse bagulho vai pra onde? Tem que subir tudo E sair pulando o negócio pra cá Vem, vem 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 Vem Eu fico lá Eu fico lá Eu fico lá Tu já vai direto pra escada Então vamos direto pra escada E uma acelta que vem atrás Então com o especial Vai lá Vai Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Consegui Quase Merda, velho Tem que ter visão dos três Pois é, mas... É, é A culpa é minha aí, ó Rubinho Rubinho do caralho Rubinho Ai, já morri Pode continuar Paz 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 Vesta cela não é isso, mano Paz Ei, mô, só colombiado Cora que vai passar napalm com esse jeito Ainda com três pessoas O que esse pessoal é novidade? Vai, 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 vai! Fracassou mais uma vez. Parabéns! Todo mundo ignorou esse pessoal. Agora já era, pode se matar agora. Pode até me matar logo aqui. Parabéns! Parabéns! Vamos combinar! Não, você não pega esse cara lá. Ai ai! Corrubinho, fica lá no ar toda vez. Parece uma paciência. Só tu o que? Eu tava junto ali. Só que não tinha visão, não dá. Espera, espera, espera. Vai ter que pular. Vai, vai um pouco mais. Vai para trás e dá um para o outro lado. Mas e a lamina vai para o outro lado? Vai não. Por que? Ótimo, não. Não! Não! Eu acho que não. A última parte do outro. Caralho, velho! Ou é, você? Caralho, velho! Caralho, velho! Caralho, velho! Caralho, velho! Cara, eu não pego! É, não! Matou! Não! O bagulho fica... Não é nada, ele é... É, ele é... Uma porta do boneco acha que é o mar! Ele fica batendo a cabeça embaixo dos blocos dos bagulhos quadrados lá... Mais Steve, pô, agora. É o seguinte, não atirei, gente. Ah, ele explodiu ali! O bagulho explodiu ali do meu papel. Só o bagulho está de cair, ele roa explodiu, velho. Esse é o problema Tô demorando de ativar Tem que ativar quando tiver subindo na escada Na escada, tem que estar na escada Desce, desce, não pera Desce, desce, desce Agora desce Devagar, devagar Pula pro chão Eu não tinha nada Quadradinho só O resto do chão explodiu Caralho, é difícil, é muito, muito, muito Agora não vai dar Vai, vai Vai, vai Vai, Zot, tem especial de novo Desce com a escada É eu aqui Ah, é, aí Achei Ah, não, quase Ah, não vou dar conta não Não esperava Eu também não esperava de você Também Pula de novo Assim que acabar já tem que usar de novo Não é eu Não é eu Tô especial Não, os dois tavam aí Não, os dois tavam aí Quebra a lama ainda pra lá Não acerta a nós Dois pera Um, dois, três e vai Um, dois, três e vai Uou Tem que descoide Se eles pediu esse negócio de melhor ele já é Ok Tá, era, vai Vai Ai O que é isso? Esse é por baixo, mas não é por baixo. Usa! Usa, caramba! Assim que acabar já usa de novo. Você tem que saber como se faz isso, senão tem que subir ou descer. Mais desce, mais desce. Pra cima. Eita, meu irmão! Mas como é que a gente chega lá em cima? Não tem muito. Não tem mais nada aí não, mas a gente vai pular ali. Então tem que pular lá pra cima. Sobe junto com o Neg... Por que você viu como o Dijão é, velho? Tinha que subir com ele, velho. O jeito que ele faz. Ah, eu não sei. Não, vai tomar! Não, vai tomar! Não, vai tomar! Não vai tomar nada! Olha que desgraça aí! Ae, ae! 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 Hala! Ae! Ae! Da lado! Finalzinho, velho! Caralho! Não me levantou, não me levantou! Isso aí, isso aí! Desistar, velho! Ah, o nosso negócio já foi, velho! O negócio já foi, velho! Tá explosão lá atrás, velho! Ah, nossa! Porque eu não fui aí, velho! Pega o especial aí, pega o especial! Mata o cara! Mata o cara! Eu vou ser morto só! Caraca, essa é muito rádio! É verdade! Vai, vai! Não tem que pausar o negócio, não! Sei lá como é que pausa! Como é que pausa, só dá essa! Caralho! Por que tu não foi ainda? Que porra tu tá fazendo? Fila da mano! Fila da mano! Burrão! Que se manja pra caralho, viu? Espera, caralho! É o Everson, velho! Sou eu! Não, eu tô falando ele que não espera! Ai, pausa de novo! É, morto! Como é que pausa? Peraí, pausa! Ah, morreu! O container caiu em cima de mim, velho! Calma, Everson! Oh, não ativa essa merda! Eu fiquei pra trás! Parabéns, não vi! Esquadrão suicida! O bafo tá colocando o meu status, não! É! Elevador do caralho! Eu tô vivando! Tem um especial em cima também! Vai, vai, vai! Vai ter que pular e pegar o de cima, rapidão! Agora pula dele! Pula, pula, pula! Aí! Isso aí! Caraca! Brasil! Finalmente! Caraca! 15 minutos pra passar uma fase! Só pra liberar um especial desse inútil, o cara aí... Tá bom, cheio!